Estou perguntando de novo, penso em voltar a viver no Brasil? Não dá, cara. Não dá, não rola. Infelizmente. Segurança e poder de compra são duas coisas que aqui você tem, que no Brasil, infelizmente... Matheus, o que você comprou pra você que você comprou e falou não, eu vou comprar isso pra mim? Já comprou alguma coisa ou o que você quer comprar? Eu troquei de celular, né? Peguei um celular melhor pra mim. Eu não gasto muito comigo, pra ser bem sincero. Eu comprei algumas roupas quando eu fui pra Flórida, pra Miami. Comprei algumas roupas, comprei tendo. Você veio passear em Miami? É, no meu aniversário desse ano. E nós fomos juntos, lógico, né? Galera, vocês estão vendo que esse povo aqui trabalha, mas se diverte também. A gente ainda tem em Los Angeles, a gente tem em Nova Iorque pra ir. Las Vegas. Las Vegas, espera a gente. Califórnia, tem muito lugar ainda. A Sumanita Araújo tá perguntando. Pergunta se ela tem vontade de voltar para o Brasil. Não, não. Só pra passear.